Boa tarde a todos e a todas. Através de todos os presentes na hora aqui, o diretor Antônio, a Liliane. Eu sou Paulo Eli, segundo o tesoureiro do PNC. Parabenizo cada um de vocês hoje por essa conquista. E gostaria que vocês se dessem conta da importância dessa meta que hoje vocês atingiram, estão conquistando pelo esforço, fizeram estalhos, estudaram, se prepararam, e hoje estão ingressando no mercado de trabalho, no mercado imobiliário. Esse é um privilégio que apenas 33 profissões no Brasil têm um conselho que regulamente, que distribua as credenciais para as pessoas preparadas, como vocês estão, e fiscalize. As duas funções principais do PNC é preparar as pessoas que vão e selecionar os que estão habilitados, e credenciá-los, como hoje vocês estão recebendo, as suas carteiras. E a segunda função é fiscalizar. A fiscalização tem, por princípio, manter fora do mercado de trabalho as pessoas que não são corretores e pretendem, às vezes, trabalhar ou se aventurar no nosso campo de trabalho. Isso é um privilégio que nós temos, que a lei assegura que somente quem é corretor de imóveis que pode trabalhar na locação, na compra e venda, na administração de imóveis. Então, é importante vocês terem isso em mente, e qualquer irregularidade, alguém que não é corretor que vocês vejam trabalhando, comuniquem ao PNC, para que essa pessoa se regularize, se aperfeiçoa e se prepare para ter o mínimo de condições para fazer essa profissão, exercer essa profissão com competência e compromisso. Compromisso nos termos do nosso juramento, que a Aline proferiu, e vocês todos, nós todos ratificamos. É um juramento ético, quer dizer, a gente tem que ter compromisso ético, tem que trabalhar dentro de uma ética, com dedicação, com muita atenção a cada cliente, a cada negócio, com as suas nuances, com possibilidades, e de formas que o negócio seja bem executado do início, ao meio e ao fim. E a comissão dos honorários de corretagem depois vão ser uma decorrência desse bom trabalho que vocês vão colher pelo esforço e pela iniciativa de cada um de vocês. O Cresci é uma autarquia federal e a gente é auditado pelo Tribunal de Contas da União. Então, nós fazemos todas as despesas, seja curata de adesão à lista de preços, solicitações e pregões eletrônicos. Tudo rigorosamente dentro do que a lei prescreve. E vocês podem, se tiverem curiosidade ou interesse, qualquer pessoa pode ver no site do Cresci o portal da transparência. Ali nós temos a relação das despesas e das receitas que o Cresci faz para manter a atividade funcionando, que são as principais, o credenciamento e fiscalização pelo Rio Grande da Força. Bom, desejo que vocês, cada um, tenham sucesso. Vejam o meu colega, é sempre uma oportunidade, um parceiro, não um adversário, porque às vezes a gente pensa que o cara está concorrendo comigo. Não, mas não é. Na verdade, se a gente se alinhar aos esforços e com transparência, trocar informações, a informação circula com mais velocidade e os negócios também surgem, brotam com mais velocidade, com mais serenidade. Então, o registro de sucesso na carreira para cada um de vocês, com muita dedicação, vão ter sucesso.